Nós, nós o teu som, tu és nosso Deus Nós o teu povo, tu és a luz da escuridão Queremos mais de ti Queremos mais de ti Não por força, não por poder Teu Espírito, teu Espírito Não por força, não por poder Teu Espírito, teu Espírito Sua mão nos livrou da escuridão Que nos levou para a sua luz A tua graça nos fez renascer Queremos mais de ti Queremos mais de ti Não por força, não por poder Não por força, não por poder Teu Espírito, teu Espírito Sobra, sobra a vida 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 Queremos mais de ti Queremos mais de ti Queremos mais de ti Queremos mais de ti Sobra, sobra a vida Sobra, sobra a vida Sobra, salve Queremos mais de ti No por força, não por poder Teu Espírito Sopra, sopra vida e dor Sopra amor, ele sopra e dor Sopra, sopra vida e dor Sopra amor, ele sopra e dor